A Mulher com Quatro Pernas Joseph Myrtle Corby nasceu em 1868 nos Estados Unidos com uma anomalia rara. Ela possuía outro corpo completamente duplicado apenas da cintura para baixo. Ela possuía uma deformidade rara chamada dípigo. Isso acontece durante a gravidez, quando os óvulos fecundados não se separam completamente e acabam crescendo unidos. A garota conseguia mexer todas as quatro pernas, mas somente as externas e maiores possuíam força para andar. Sua condição a tornou uma celebridade, que viajava por todo o país para se apresentar em feiras e espetáculos em circos. Aos 19 anos, ela se casou com um médico chamado Clinton Birknell, com quem teve cinco filhos, sendo três de um útero e dois do outro útero. Sim, ela possuía dois úteros. Joseph Myrtle Corby morreu no ano de 1928 aos 60 anos de idade.